Música Vinícius Moura deu dinheiro um real Fala Vini Salve chefe KKV Léo e olha o canal da Dani Que loucura é essa desses últimos vídeos dela Vamos ver, vamos ver, vamos ver As últimas duas semanas foram suficientes para entender que Que você não é você que tá fazendo esse serviço aí não No máximo você só foi lá, ligou a água e tá passando aí Mas João Caetano, a gente sabe que você não sabe ilustrar um carro não Vim, pode parar, mano Você não sabe lavar carro Não deveria ter metrôs Não sabe lavar carro, cara Pera aí Tá bom, ele tá lavando o carro com detergente Um carro de 800 mil reais ele tá lavando com detergente E com bucha O que que tem? Não se pode lavar com detergente, tá louco? Suficiente pra saber que ela é a mulher da minha vida E a chance que eu tô tendo agora é de morar na mesma casa que ela É, por que que não lavou com um bom bril também? Eu tenho que fazer valer a pena Tem que fazer valer a pena Agora fica imaginando a situação de merda do João Caetano, né? Tá posando na casa da ex e a ex não tá nem aí pra ele Deve tá ótimo o clima Bia E a camiseta é a mesma, né? A camiseta do Brasil desde quando chegou ficou, né? Não tem outra Beatriz Vai dar certo A menina tá embriquetada Oi Oi Nossa, que... Você tá muito bonita Então É assim, eu tava... Desculpa, eu tô um pouco suado Vai Eu tava lá embaixo limpando meu carro E o dia tá lindo pra caramba hoje E aí, tipo, o clima tá bom E de repente eu pensei, sei lá, que a gente podia... FURUFÁ Tô zoando Dá um rolê Sabe, tipo E jantar Mas olha Juro Sem segundas intenções Só de amigo Ó Aqui faltou um pouco de semancol Aqui na cabecinha do João Caetano Por quê? A mina tá toda no naipe Pra ficar em casa Não é, né, meu guerreiro? E se ela não falou contigo É com outra pessoa E com outras pessoas que ela vai sair Comigo mesmo Tipo assim Assim que eu visse a Beatriz Já dava pra imaginar uma parada dessa, né? Hã? A gente vai comer em um lugar No sedante que você gosta O que você acha dessa ideia? É que eu tenho um compromisso já Como assim? É, eu tenho um compromisso E eu acho que... Eu preciso ir, tá? Eu preciso ir Desculpa Mas... Mas... Salto alto Quando uma mulher sai de salto alto É que vai pra um beijo Como assim? Eu tô saindo com quem? F-Type Marcos GoYT Deu dinheiros BRLR 2 dólares 2 dólares e 20 centavos Fala Marcos Mano, que benefício tem para assinante? Porra nenhuma, mas... Obrigado pelo donate, irmão Mas vamos lá Mano, peraí, ó Vamos lá Vocês sabem que tipo assim Não é difícil de traquear carros aqui em Londrina Né? Correto? Ah, mas por que, Arun? Porque não se tem muitos carros assim Diferentes aqui em Londrina F-Type F-Type Eu sei quem tem um F-Type aqui em Londrina E é amigo do Caio Araújo Já sabe quem é? Já sabe quem é? Matheus Conte Matheus Conte Amigo do Caio Araújo E tem um F-Type Só que ele não tem nada tipo assim aqui Pegando e mostrando o carro dele Mas ele tem um F-Type Ele tem um F-Type Não, é engraçado que o João Caetano Tá com os dois carros aí, né? Agora, como que ele foi e buscou o outro? Vamos ter É engraçado que o João Caio Araújo Eu não queria falar nada não, viu, João Caetano? Mas, ó Eu queria que ter uma mamada Eu sou a comida fresca O otário tá bolado Mexe-chefe na parada Chifrudo! Sim, Skill Corsinho ou cornão? Na minha frente Você acredita? Eu fui chamar ela pra sair E ela já tava pronta Pra sair com alguém que não sou eu Eu vou voltar a beber, velho Não, mas tá louco? Não, não, não Eu vou voltar a beber Você já sabe o resultado que dá se você beber, velho Agora me explica uma coisa Eu sempre tive curiosidade sobre esse F-Type Ficha técnica Ficha técnica Eu quero ver se esse carro realmente é bom É esse aqui? Não, esse aqui é o Coupé Não, 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 não Volta aí Esse carro é bom? Alguém sabe se é bom? Tem 2.0 e tem um V8 O V8 é bom? Aquele é V8? O que é isso? O F-Type faz 14 quilômetros por litro? O que é isso? Olha a placa Ah, mas não dá pra ver a placa, né, mano? Não dá pra ver a placa 14 quilômetros por litro Não, isso aqui não existe Na minha frente Pra sair com alguém que não sou eu Eu vou voltar a beber, velho Não, mas tá louco Não, não, não Eu não vou voltar a beber Você já sabe o resultado que dá se você beber, velho Não funciona, não funciona Tá ótimo Mas você quer que eu faça o que então, esquilo? Eu perdi, entendeu? Eu perdi o amor da minha vida Se fodeu E pior que era um carrão ainda O filho da mãe tem dinheiro Ah, também não é assim não, viu? Mas espera lá Ai, ai, que carro que era? Olha, eu não Jaguar F-Type Não sei muito bem Era um carro importado Eu sei que era um carro preto Ahn... É, um carro preto Isso Preto Ahn... Eu não sei se era duas... Dois lugares ou quatro Tem duas portas? Duas portas Então é dois lugares É, isso E aí, tipo... Eu não sei se tem dois lugares ou quatro Tem duas portas? Tem Entendi Era bonito E tinha um ronco bonito, cara E era um carrão Ah, mas relaxa Tem uma porta, cara Tá suave Eu prefiro até a... Avelar A Porsche amarela Conversível O carro dele era conversível? Não Aí eu vou jogar mesmo ponto Entendeu? Ah Às vezes pode ser só um amigo também, mano Às vezes tá pirando a cabeça Mas amigo que pega a talaria... Ô, ô, ô Aí é só um brother Tipo... Nada a ver, tá ligado? Mas Kilo Um amigo vier buscar ela Bonitona, maravilhosa Princesinha Daquele jeito Do jeito que eu amo É que você tá emocionado Não é emocionado Tá, mas e aí? Quantos cavalos que eu tinha? Pô, como é que você quer que eu saiba? Sei lá Deve ser mais forte que o meu Mais ou menos Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa rapidinho F-Type 2.0 P300 Eu acho que é esse aqui Um similar... Caralho, é bonito, hein, mano? Um similar Ao do... Caralho, mano! Que carro bonito da pega Mas 400 mil Eu não tenho coragem Deixa eu ver É cabrio esse aqui Ó, 18 mil quilômetros Kit multimídia Para-choque na cor do veículo Tá Que isso? R-Dynamic Deixa eu ver esse aqui NFT Games Deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala! F-Type Eu quero saber só o... A ficha Quanto de 0 a 100? É isso aqui que eu quero ver Gasolina 300 cavalos 40 quilos de torque Velocidade máxima 250 É, mano Nossa! 400 mil reais Para um bagulho desse aqui Não dá, chat É muito dinheiro, mano É muito dinheiro, mano Final da placa é 24 Ah, então Esse aí a gente pegou O meu é mais caro, pelo menos Roda preta Roda preta Roda preta Mas é característica Tá, olha Não, gostei do lápis de Mickey A gente tem que fazer alguma coisa Chupar o dedo, guerreiro Você perdeu a tua chance A gente tem que fazer alguma coisa Esquilo Tem que fazer, mano Tem Olha o story da Bia O que a Bia fez agora? Beatriz Oi Bandido já Bandido não dança, dança O que você vai fazer, irmão? Você é evidente? Você tem... Não tem como fazer, cara Já foi, já Agora é guardar Bom, a não ser que você queira me ajudar Eu sei que pode parecer um pouco loucura Da minha parte, mas Hoje de manhã Eu entrei no quarto dela Enquanto ela estava dormindo E eu botei um AirTag Dentro da bolsa dela Meu, perfeito Sabe muito Como é que é? Aham, ela dorme de pulseira Entendi Ela dorme de pulseira Adeus Obrigado pelos 11 meses, meu amor Tamo junto Obrigado de coração, viu? NFT Games Deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala, NFT Salve, Aruan Já viu o story do Renato? Não vi O que ele falou? Só tem um problema aí, né Ô João Caetano Como que você sabe Que é essa bolsa Que ela vai sair? Porque mulher tem 400 bolsas, né Ah, meu Deus do céu Eu tô fazendo merda Mas eu vou te dar um beijinho, tá? Pra que isso, mano? Ué, ela fez a mesma coisa que eu, lembra? Ela botou um... Vamos dar o troco na mesma moeda AirTag encontrou a gente no motel Eu e você Calma, isso foi muito estranho Encontrou nós dois no motel Mas... Enfim Então eu sei a localização dela É, vamos lá, né? Vamos comigo descobrir quem é esse otário? Quem é esse otário? O otário tá pegando tua ex-namorada, meu truta Ele não tem nada de otário, não Você que é um otário na parada Bora Eu acho que eles me... Ah, mas não é possível Saíram da porra de um condomínio pra ir na... Não, não é possível Pra ir no botânico? É carro novo Não, é carro novo Cadê o carro novo? Cadê os... Os Hunter Mesmo ali É, mano, que é eles mesmo? É, olha Deixa eu ver É AirTag aqui, ó As informações aqui, ó Ué, o AirTag tava aqui agora Aqui, Bia Pronto Ó, vamos indo... É, são eles mesmo Ó, carro do tanarico Preto, dois lugares Roda preta Roda preta Parado no botânico Já sabe o que que tá acontecendo, né? Eu tenho certeza que é esse É um Jaguar, esse carro Bora Bora, bora, bora É o seguinte A gente vai ferrar com esse cara A gente vai colar jornal no carro dele Vai passar Vai passar Isso aí A gente vai ficar esperando aqui A gente pega, tira o carro daqui Vai pra outro lugar E fica esperando pra ver a reação dele Não vai dar ruim Será, mano? Se eles não vêm, né? Bora, bora, bora Qual que é essa trollagem aí? O outro deixou o celular cair Deixa o quê? Tá maluco? Deixa como, seu idiota? Por que que você tá correndo Igual um pterodátilo? Isso é impossível Você tem probleminha? Ué Vai, vamos logo É, o carro é bonito mesmo É um Jaguar Ai, ai, ai Vou murchar o pneu? Não, não, não Será? Não, não, não É demais É demais É demais Não puxa não Ah, murcha, vai Dane-se Tá bom, Skil Me ajuda aqui Isso Joga água e cola Joga água e cola Ele vai se ferrar Esse maluco Eu não faço pra você Isso, isso Isso Mas o que acontece Quando joga água No papel higiênico E coloca em cima do carro? Isso Boa 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 Nossa Aí é maldade Não, só não suja Vai, vai, João Vai, o povo Tá olhando Eles tão olhando O povo Tá olhando Pega a nota do outro lado, João Pega do outro lado aí Pega aí, João Joga, joga Boa 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 Boa, Skil Tá bom Tá bom Como assim tá bom Não fez nada A gente zoou muito o carro dele, velho Ele tá ferrado Boa 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 Aí Aí Joga mais papel Joga mais papel Puxa, 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 puxa Aí Aí, pronto Tá bom Tá bom Bora, bora Bora, bora Mano Ao invés de tipo assim Cê tá fazendo isso Com o carro do cara Por que que você não foi lá ver O que que os dois tão fazendo Que eles devem tá num tramboco Uma chupação um do outro lá Tipo aspirador de pó Eu sei aqui Zoando o carro Você mochou um pouco o pneu Mochei Mano, fica esperto, ó Fica de olho Qualquer hora eles podem chegar Eu quero ver a cara desse idiota E você, como tá se sentindo depois disso? Mano, não sei Como me sentir Sei lá Ela tá certa em seguir a vida dela, né Eu que errei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Chegaram Nossa, mano Ele tá jogando tudo no chão Como é que entra no carro, Bia? Não sei Que que é isso Será que não furaram o pneu também? Como é que? É, é um pera curado Caralho, mano Dá 10 centavos de foco Nossa, amor Você zoou o pneu? Olha o que fez Na frente Tá nem pra enxergar Não, não, não A Bia saiu toda empiriquetada Pra ir no botânico Obrigado Será que tem câmera aqui? Eu não sei Eu acho que tem câmera aqui Vamos xingar Vamos, vamos Sai esperando Não, não Agora Não, eu não entendi nada No fim, tipo assim Ela vai embora com ele Então eu não entendi esse sentido Essa trollagem Não Agora não Meu Deus Ele já tá todo sujo, mano Caralho Depois a gente junta Feião, velho Demais Você viu? Magrelo Parece um A Olivia Palito Versão homem Olha o barulho, olha o barulho Nossa, sujou tudo Falou, otário Vai com o carro sujo, vai Mas ele tá com a tua ex lá dentro Quem é o otário? Boa, maluco O cara vai ter que não lavar a cara agora Idiota Você percebeu que A gente fez tudo isso e ele ainda foi embora com a Bia? Vamos juntar logo essa merda aqui, vai Ih, vai dar uma de ciumento Nossa, ele vai fazer a pior coisa agora que é dar uma de ciumento Se ele... Chate Deixa o like aí Vamos pros 3 mil likes aí agora, molecada Vamos pros 3 mil likes, vai Ajuda aí, mano Empurra Se ele der uma de ciumento agora É a pior coisa que ele vai fazer A Bia vai chegar Se ele falar Aonde você estava Fudeu Bom, tchau Tchau Tá, tá, beleza Cara, eu não acredito Eu não acredito O que foi? João, você não sabe o que aconteceu Eu saí com o meu amigo E zoaram o carro dele Sério? Não, zoaram o carro dele Tá cheio de troco de dia agora Fala, Gerardo Fala igual o Robson do meme Pô, mel, kkkk Tá feia a coisa, sério Como assim? Zoaram o carro dele Jogaram um monte de papel Um monte de coisa Nossa Que pena Que dó Pois é Coitado Onde você estava? Mas e aí, como é que foi o encontro? Ah Sei lá Ele é meu amigo só Entendi Mas é isso Não, e ele acha que ele está abalando as estruturas, né, mano? Ele acha tipo assim Que ele saiu com um ponto positivo Ele acha que está tudo ok Não, nossa Gente, ó Deu certo, hein Boa noite Boa noite Acabou assim? Meu Deus Não, 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 não Gro canste Eu não peço Não, não Um abraço.